Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café desta sexta-feira, dia 8 de maio. Com muita alegria, com muita satisfação que estamos começando, lembrando que hoje à noite teremos a nossa live de 12 horas. A ideia é a gente conversar, trocar informações, pretendemos falar de tudo menos um enfoque muito político, queremos falar sobre o papel de Deus na vida das pessoas, vamos falar sobre a importância de mantermos a cabeça, a mente ocupada, o impacto dos jogos na terceira idade ou naquelas pessoas mais vividas, que eu prefiro essa expressão do que eu acho, a terceira idade é uma expressão bastante jocosa, está em certo sentido. Vamos falar sobre hábitos, sobre manias, vocês vão conhecer um pouco do Museu do Alfredo, que eu tenho, vou guardando ao longo da vida muitas coisas. Então nós vamos fazer um momento de interação, de conversa, de conhecimento, de descobertas, vamos trocar pontos de vista sobre alternativas que nós temos de leitura, de literatura, quem gosta de artesanato, será uma conversa prolongada. Por exemplo, como não falar dos bons vinhos, dos bons livros, das boas cachaças, enfim, a ideia é que a gente use esse encontro porque as pessoas estão excessivamente isoladas, as pessoas estão excessivamente angustiadas com o excesso de informação que traz, a bem da verdade, apenas desinformação. Nós temos de um lado um vírus, de outro nós temos a ação dos grupos de comunicação que precisam transformar o vírus em pandemia e a pandemia em instrumento político. E aí nós temos tantas questões que não são esclarecidas, não são reveladas, mas nesse encontro nós queremos falar de tudo, menos dessas picuinhas, dessas questões políticas. Vamos aproveitar para falar das memórias, das lembranças e do quanto é bom a gente interagir. Já teve quem disse que vai ser o Boteco do Alfredo, outros já disseram... Não, vai ser uma live onde a gente vai conversar de tudo. Dentro de um roteiro, dentro de uma linha de temas, mas eu acredito que você vai gostar. Começa às oito da noite e a proposta é que a gente consiga ir até às oito da manhã. Neste caso, das oito da manhã, nós já estaremos encerrando com o Na Hora do Café. Então será o Na Hora do Café amanhã, também inserido no contexto dessa live de oito horas. Eu creio que será uma boa experiência, eu creio que será um bom momento da gente trocar informações, conversar, descobrir cada vez mais afinidades e cada vez mais fortalecer a ideia do Canal de Brasília como um espaço construído a partir da participação efetiva e do engajamento dos que fazem parte dele, dos inscritos. Ainda que nós não trabalhemos com nenhuma alternativa de compartilhamento ou de impulsionamento de conteúdo. A ideia básica é mesmo que a gente se divirta e mutuamente converse e se apoie. Está combinado? Oito horas da noite. Eu espero com certeza você lá. E dentro do possível eu espero que você esteja conosco até o final. Está certo? Vou tomar o meu café. E vamos para as notícias do dia. Sim, vamos para as notícias. Lembrando que continuamos na nossa luta rumo aos 100 mil. É uma luta árdua, uma batalha muito interessante. Vamos então às notícias. A Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos, FDA, na sigla em inglês, deu aval para que um estudo com uma possível vacina contra o coronavírus avance para a segunda fase de testes. A iniciativa é da Companhia Farmacêutica Moderna e a informação foi compartilhada pela própria empresa em um comunicado divulgado ontem. Já disse aqui que os laboratórios não estão preocupados com as vidas humanas. Estão preocupados com o lucro que terá aquele que criar a primeira vacina e a primeira medicação efetivamente eficaz. Você imagina o que vão ganhar de dinheiro. O primeiro balanço da entrega de respiradores nacionais comprados pelo Ministério da Saúde aponta que o país só recebeu 22% dos equipamentos previstos para serem entregues em abril. A previsão é que as empresas Magnamed e Intermed entregassem 2.240 unidades dos equipamentos, mas apenas 487 foram recebidos, respiradores recebidos pelo governo federal. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, informou na quinta-feira que o total de brasileiros repatriados do exterior, com apoio do governo, soma 21 mil pessoas. Os grupos mais recentes chegaram do Suriname, do Paquistão e de Portugal. As companhias aéreas Latango e Azul passaram a exigir de todos os passageiros o uso de máscaras durante os voos. O objetivo é evitar a disseminação do novo vírus chinês nos aviões durante as viagens. Importante! Cada passageiro deve levar sua própria máscara. O presidente Jair Bolsonaro disse, confirmou e reiterou ontem, que vai vetar trecho do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que deixa várias categorias do funcionalismo de fora do congelamento de salários de servidores públicos propostos pelo governo. Deputado e senador, é um bicho muito esperto. Olha só a esperteza da catrefalhada. Eles querem que o governo federal dê o dinheiro para os estados. Mas eles querem posar de bonzinhos e dizer que todo mundo vai continuar com o direito a reajuste salarial dos servidores públicos. Enquanto que o pessoal da iniciativa privada, ó, é muita cara de pau. É o poder, é a força, é o impacto, é o quanto é maléfico o conceito da força das corporações. O Brasil chegou a 135 mil casos confirmados de Covid-19. No total dos casos, 70.620 estão em acompanhamento, 55 mil já se recuperaram e ainda há 1.782 óbitos em investigação. Vamos girar o Brasil? Antes eu vou tomar uma água, porque começa a fazer o tempo seco aqui em Brasília, e frio. Essa madrugada, de novo, tivemos aí na faixa de 15 a 16% de temperatura aqui em Brasília. Correio do Povo de Porto Alegre. Sindicato alerta que parcelamento de salários pode paralisar ônibus da capital. Gazeta do Sul. Excesso de chuva em setembro e seca atual prejudicam bergamotas. Eu gosto dessa diversidade de nomes, sons e palavras. Bergamota, pra quem não sabe, é a mexerica, é a pocã, são... Lógico, são variedades diferentes, mas basicamente é a mesma bergamota como eu me criei acostumado a chamar. Jornal NH, diante de queda histórica, a indústria calçadista vai a Brasília em busca de apoio. Deveria ir no STF, né? Ontem foram lá, depois a gente vai falar sobre isso. Notícias do dia. Infectado por Covid-19 vindo de Goiás e aflagrado pela polícia rodoviária em Santa Catarina. Ele estava num hospital aqui em Goiás, fugiu, pegou carona num caminhão e estava indo para o Rio Grande do Sul. Isso também é uma leviandade, uma irresponsabilidade. Gazeta do Povo. Com Guedes atropelado, congelamento de salários perde impacto. Ministro pede veto. E terá o veto. É engraçado que a Gazeta do Povo depois da demissão do Moro mudou totalmente sua linha editorial. Eles são humoristas o tempo todo. Na verdade, são humoristas. Folha de Londrina, seis em cada dez alunos da rede estadual não acompanham aulas online em Londrina. Deve ser mais ou menos o número de faltas se fossem aulas presenciais. Diário dos Campos, Paraná decreta situação de emergência hídrica por causa da estiagem. Está feia a situação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com algumas pessoas de Florianópolis, a Lagoa do Peri, que fica no sul da ilha de Florianópolis, ela está secando. E olha que a bicha é grande. Jornal do Comércio do Recife, Justiça nega pedido do Ministério Público e não determina lockdown em Pernambuco. Eu gosto dessa palavra, lockdown. Eu vejo as pessoas enchendo a boca para falar lockdown. O Fluminense. Niterói intensifica medidas de restrição de circulação de 11 a 15 de maio. Folha Vitória, Campo Grande e Itacibá terão barreiras sanitárias a partir desta sexta-feira. São dois bairros de Cariacica. Jornal Extra de Alagoas, TRE de Alagoas recebe mais de 20 mil pedidos de atendimento remoto. Tribuna do Norte. Municípios do Rio Grande do Norte receberão 450 mil máscaras nesta quinta-feira. Correio da Paraíba. Farmácias podem ofertar testes rápidos para a Covid-19 na Paraíba. Aí eu dei uma olhada na matéria e a matéria não fala nem da ideia de preços básicos nem nada dos exames lá. E nos comentários o povo já estava reclamando disso. O Liberal de Belém. Cemitérios públicos e privados serão fiscalizados no próximo final de semana. Lembrando que nas cidades onde tiver lockdown ninguém pode visitar sua mamãe e depositar flores lá no cemitério. A região de Itabuna matrículas em Itabuna serão online. Tribuna da Bahia. Rui cancela compra de respiradores da China e revela hotéis para infectados. Na verdade eles querem construir uma estrutura para hospedar os infectados. Quando seria muito mais prático fazer uma parceria com a BIH. Mas daí o problema é que não dá para roubar, né Tchê? Aí fica complicado. Cruzeiro do Sul casos de dengue sobem 14% em 15 dias e passam de 1.527 em Sorocaba. Dos 1.527 casos confirmados de dengue 1.410 são autóctones 96 importados e 21 indeterminados. A tribuna de Santos orla da ponta da praia em Santos tem estragos causados pela ressaca do mar. Correio Popular de Campinas Unicamp prorroga suspensão de atividades. Suspensão agora vai até o final de maio. Diário do Nordeste Supermercados Operação e Abastecimento estão garantidos durante o lockdown. Campo Grande News Circuito do Laço Comprido anuncia disputa apesar de proibição do torneio. Acontece nos dias 22 a 24 de maio é a terceira etapa do circuito dos laços compridos. Tem um pequeno detalhe na verdade a regulamentação é bastante dúbia e o pessoal vai no vácuo. Atual Amazonas desembargador nega recurso ao Estado e mantém bloqueio do pagamento a Newton Lins. A briga tentando evitar a corrupção. O Estado do Maranhão e Momar registra queda de 54% no estoque de sangue durante a pandemia. Estado de Minas Prefeitura fecha lojas em BH Fechou as bocas de fumo também? Não porque se fecha as bocas de fumo aí os riquinhos lá brigam com o prefeito. Diário do Rio Doce uso de máscara será obrigatório a partir de hoje em Valadares. Tribuna de Minas Forte Onda de Frio chega na região e permanece durante o final de semana. Lembrando que o Tribuna de Minas é de Juiz de Fora localizado na Zona da Mata. Folha da Manhã de Passos Cássia flexibiliza a abertura do comércio. Triângulo Notícias 13 dos 15 infectados já se recuperaram da Covid-19 em Patos de Minas. Diário de Uberlândia a pandemia faz movimento cair quase 50% no aeroporto de Uberlândia. A partir de abril apenas uma companhia aérea passou a operar na cidade com um voo diário. Vamos para as redes sociais. Jornal da Cidade Online Ministro Salles é expulso do Novo e afirma entre Amoedo e Bolsonaro fico com Bolsonaro. De Brasília data da segunda parcela do auxílio emergencial deve ser anunciada hoje. O ministro Onix Lorenzon da Cidadania também informou que uma parceria com os Correios está prestes a ser anunciada. Segundo o ministro a ideia é que a empresa auxilie pessoas que não têm acesso à internet a fazer o cadastro para receber o benefício. Justiça em Foco STJ decide que direito ao esquecimento não pode impedir publicações sobre crime de repercussão. Dia 18 e aí já no misto Brasília. Dia 18 é a nova data para a reabertura do comércio no DF. Vamos ver quantos comércios e irão reabrir. O que a gente mais observa é situações divulgações relatórios pessoas entregando os pontos empresários empreendedores entregando os pontos. Vamos pelo mundo? Eu o país é Montevideo governo negocia com empresários manutenção de preços de produtos de 84 produtos. Acontece que o Uruguai já vinha numa escalada inflacionária foi de 10,26% ano passado que foi o último ano da frente ampla. Então agora tem que fazer os ajustes ainda veio mais o vírus então eles vão trabalhar eles não falam em congelamento mas em manutenção de uma política de preços. Eu Mercúrio do Chile apesar de ter adotado medidas restritivas Peru vive onda de contágios. Todo Notícias da Argentina a província de Buenos Aires prepara abertura parcial do comércio e da indústria. Andina do Peru governo tomará medidas diante dos preços abusivos das clínicas com pacientes da Covid-19. Deutsche Welle parlamento aprova governo de unidade em Israel. Após três eleições sem vencedor claro em meses de impasse político rivais Netanyahu e Gantz recebem aval do Knesset para seu governo conjunto que prevê partilha de poder entre ambos cada um será premier por 18 meses. Aqui no Brasil furava o olho. Olha só que lástima eu fiquei quando eu vi essa matéria aqui eu me lembrei da minha cunhada Renata e dos meus cunhados também o Marco e o Márcio o Fernando não bebe mas dez milhões de litros de cerveja serão jogados fora na França repita comigo dez milhões de litros de cerveja serão jogados fora na França por causa do prazo de validade por conta dos bares estarem fechados NHK do Japão escolas públicas são reabertas na província japonesa de Totore Lusa confinamento faz disparar o desemprego em Portugal Ansa Itália supera 215 mil casos de covid curados somam 96 mil um pequeno detalhe para quem gosta de comparar com a situação do Brasil a Itália tem 60 milhões de habitantes Financial Times Estados Unidos e China dizem que negociações comerciais estão a caminho apesar das tensões com o coronavírus entre tapas e beijos La Vanguardia de Barcelona detectado o primeiro caso de gato infectado por coronavírus na Espanha tadinho do bichinho dá muita dó porque se já é ruim para o ser humano que pode falar e conversar imagina para um animal até para os jumentos de quatro patas Agência Brasil Covid-19 decreto inclui construção civil entre atividades essenciais para finalizar eu quero conversar com vocês sobre o episódio que ocupou as manchetes e que continua ocupando as manchetes e que continua dando o que falar que se refere à situação da visita do presidente Bolsonaro com empresários com representantes empresariais ao presidente do STF corretíssimo o Bolsonaro é o chefe do executivo ele é o presidente do Brasil e ele pode se movimentar para onde ele quiser foi falar com o presidente do STF porque quem criou toda essa bagunça no Brasil foram os ministros do STF que passaram a admitir que estados e municípios podem definir suas políticas que é correto eles fazerem isso e o Bolsonaro com o jeito natural dele o jeito espontâneo o jeito muitas vezes que as pessoas não entendem o jeito intempestivo ele foi lá e disse olha vocês querem reclamar do STF então vamos lá falar com o ministro aí depois a mídia está dizendo que o Toffoli ficou magoadinho teve empresários que não gostaram mas se não gostaram por que foram junto que tivesse coragem de dizer assim o presidente eu não concordo e não vou eu não sei até que ponto eles são frouxos eu não sei até que ponto os jornalistas criam essas 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 insinuações de que alguns não gostaram olha quem não gostou era só não ter ido era só dizer assim meu presidente eu não vou junto meu setor não concorda com isso meu setor adora o STF meu setor adora o que o STF faz pelo Brasil quer ferrar o Brasil o Bolsonaro foi conversar com o Toffoli porque ele é o presidente da república e o Toffoli é o presidente do STF e o STF o que hoje mais faz é ativismo judicial da pior qualidade da pior espécie o ativismo judicial do STF hoje é uma coisa vergonhosa perversa e enojante e está certíssimo o presidente Bolsonaro quando ele vai lá e bota adiante deles ó vocês querem conversar com o cara está aí ó vamos cobrar a retomada a abertura da economia aí depois a versão as interpretações da mídia que sempre fará uma interpretação contra o governo vem dizendo não mas o Toffoli não gostou da visita o Toffoli não tem que gostar de nada sabe o Toffoli está lá por acaso não por competência merecimento ou por aprovação da sociedade ele está lá por compadril vamos ser francos agora que ele precisa receber o presidente da república precisa e o presidente da república tem que ser uma pessoa ativa e participante da vida das pessoas não pode ficar preocupado num canto só em roubar que era o tipo padrão do Lula e companhia ou só então ficar ali com na alcova que era o hábito do FHC nós votamos no Bolsonaro eu pelo menos votei no Bolsonaro para que ele tivesse esse tipo de atitude que ele tivesse esse tipo de ação que ele tivesse esse tipo de postura eu tenho dito muitas vezes o desafio que o Bolsonaro enfrenta duvido que muitas pessoas que o criticam tivessem condições coragem e estrutura emocional para aguentar e olha que eles estão falando de alguém que levou uma facada pela frente e leva a facada toda hora pelas costas é preciso ter muita firmeza é preciso ter muita capacidade de compreender o que está passando no Brasil para o cara ter as atitudes que o Bolsonaro tem até mesmo aqueles confrontos diários lá com a mídia eles são estratégicos por quê? porque eles servem para que os jornalistas é como quem joga milho para as galinhas no meio do terreiro joga lá e vai todas as galinhas lá em cima quem é da roça sabe o Bolsonaro dá uma declaração e os jornalistas ficam realimentando isso perguntam para o Zé Dascove o que ele achou do Bolsonaro ter dito aquilo vão lá no Maia o que você acha disso sabe enquanto a imprensa está batendo no Bolsonaro os seus ministros conseguem trabalhar trabalhar não roubar essa é uma questão simples Bolsonaro trabalha com esse nível de estratégia e ao levar os empresários até o STF o que nós podemos avaliar é que se tratou de uma estratégia corretíssima esqueça a versão da mídia a capa do globo diz que o Toffoli ficou agastado não usa essa expressão porque eles escrevem de uma maneira mais chula mas que o Toffoli ficou magoadinho olha vai se catar quem tem direito a ficar magoado com o STF somos nós brasileiros vendo esse ativismo judicial sem vergonha e sem nenhum tipo de parâmetro ou de referencial de limites corretíssima atitude do Bolsonaro ele é o presidente do Brasil ele precisa defender a vida dos brasileiros mas também a sobrevivência dos brasileiros para quando essa pandemia acabar só no espírito santo há indicativos de que nove mil empresas irão falir imagina somado isso em termos de Brasil já se falou há muito tempo atrás que ao final do covid haverá mais CNPJs cancelados do que CPFs não se é não não meu Deus do céu então você acha que a atividade empresarial é mais importante do que a vida não as demandas da saúde as demandas da vida da preservação da vida são importantes mas a pandemia vai passar e como ficará um país sem alternativas de emprego você já pensou nisso? então pense as coisas do ponto de vista da estratégia que o governo que o presidente Bolsonaro tenta colocar como um enfoque a parte da saúde quem cuida é o ministro Tai enquanto que o presidente tem sim o comprometimento de cuidar também da parte econômica ao contrário do que a pregoa preconiza quer defende parte parte da mídia essa parte mais podre da mídia e parte do judiciário e parte do congresso nacional para estes o importante é ter algum tipo de vantagem e de benefício nem que seja andando pelas ruas com cadáveres nas costas tentando buscar culpados quando a culpa é deles próprios não dos cadáveres mas dos congressistas da mídia e de integrantes do judiciário nós vamos ficando por aqui agradecendo muito a sua companhia sua presença então enfatizando que estaremos de volta às oito horas da noite para fazermos uma live durante doze horas e a gente vai se encontrar ao longo desse processo inclusive na hora do café inserido nessa live que tenhamos todos uma boa e abençoada sexta-feira e até a mais até a próxima até hoje à noite e depois na segunda temos de novo na hora do café e aí Legenda Adriana Zanotto